NERDES! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e nós estamos em mais um Speed Art. Dessa vez vamos desenhar um Oni, um demônio japonês aí, todo samurai. Essa é uma coisa que eu acabei decidindo no meio do desenho, porque no começo eu queria fazer alguma coisa meio ogra, né? Mas eu já tinha feito aquele vídeo daquele orc. Isso daí, galera, era só pra ser um rabisco, era só pra ser um rascunho, que eu acabei levando por mais aí uma... Eu fiz uma hora e 45 nessa gravação aí e era pra ser uma coisa rápida, mas eu acabei gastando um pouquinho mais de tempo porque eu tava testando mais uma maneira de criar uma pintura digital. Então a ideia daí foi usar um processo que me lembrava um pouquinho mais, só um pouquinho mesmo, do que o Mike Azevedo estava fazendo. Eu vi um vídeo dele desenhando um orc assim, parecia um troll, eu acho. Era narigudo, bocão, cabeça pequena. E era muito legal, era tão bom o vídeo, gente. Eu vou linkar aí na descrição pra vocês verem. É sensacional, assim, é o trabalho do nível que eu almejo um dia produzir. E isso me deixou muito inspirado pra tentar fazer uma coisa um pouquinho mais parecida, né? Ele sempre começa com uma base escura e vai colocando cor e vendo o que vai acontecendo. Só que, lógico, eu tô meio travado no meu, ele tem um começo, o Mike, pelas coisas que eu vi, né? Ele tem um começo bem solto, bem leve, bem assim, exploratório, né? Eu sou meio fechadão no rabisco inicial, né? Eu acho que eu defino as coisas um pouquinho demais. E eu não deixei muito pra eu descobrir durante a pintura, né? Com volumes e tudo mais. Mas tudo bem, não tem problema. Cada um, cada um, né? Mas eu realmente quero tentar fazer algumas coisas diferentes. E a ideia daí era trabalhar de novo um pouquinho com cor direto, né? E brincar, é tão gostoso brincar com a paleta de cores e ver o que acontece. E tentar misturar e, sabe? É muito bom isso também. E eu tava meio sentindo falta disso depois de fazer muitas coisas com a técnica do dragão. De só colorir os volumes e depois aplicar cor numa outra camada e multiplicar normalmente. É meio maçante, depois de um tempo você fica meio chateado de colorir as coisas. E essa é uma maneira muito mais divertida, né? Muito mais intuitiva, muito mais coisada de fazer isso. E eu queria trazer nesse desenho aí mesmo um aspecto um pouco mais tradicional, talvez. Ou uma pintura mais solta, né? Do que as que eu faço normalmente. Mas ainda tava querendo pegar algumas coisas aí que eu tava aprendendo. Eu tava vendo muitos vídeos do Gui Maldinov, né? Que foi o artista que me inspirou a... No começo, né? Quando eu tinha a minha primeira mesinha digitalizadora. Foi um vídeo dele que me inspirou a fazer tudo isso que eu gosto de fazer hoje, né? Foi graças a ele. E eu vi alguns vídeos dele também, vou linkar aí na descrição. O Maicon Azevedo e o Gui Maldinov. São dois artistas, assim... Inspirações minhas, assim... Que eu gosto muito, me ajuda muito ver a arte deles. E eu fiz esse desenho, galera, ouvindo ao podcast do Iconic. Vocês conhecem, provavelmente, o Iconicast. Que é esse podcast aí com o Henrique Lira e o Marco Alvarez. Eu já falei aqui mais de uma vez. Vou falar novamente. Vocês precisam ir lá ouvir esse negócio, galera. Porque esse podcast com o Maicon Azevedo que eles fizeram junto é muito divertido. É muito bom. E é, assim... Uma coisa inspiradora. Porque eles falam de tantos assuntos importantes sobre a profissão. E, principalmente, o Maicon, né? Que hoje ele tá num lugar muito interessante, né? Digo, ele continua no Brasil. Mas ele tá trabalhando com a Riot. Tá trabalhando com a Blizzard, né? Tá trabalhando com estudos de games grandes, assim, né? Com projetos importantes. E ele contou um pouquinho da vida de trabalho dele, do que ele faz. E sempre eles comentam um pouco dos erros que todos nós já cometemos no começo, né? Que todo mundo fazia de não ter ideia nenhuma nem como é que abria o Photoshop, nem pra que servia um brush. E ver que todo mundo teve um começo, né? Eu acho que isso foi... Foi muito gostoso ouvir tudo isso lá naquele podcast. Dar uma reavivada na nossa esperança, né? De que existe um caminho e existe a possibilidade. E pra quem se esforçar muito e realmente dedicar aí a boa parte, né? Da sua vida, eu digo, da sua vida, da sua energia vital, né? Pra conseguir melhorar e fazer aquilo da melhor maneira que você puder. Existe um espaço no mercado que tá esperando por essas pessoas, né? E cada vez tem mais, né? E esse mercado no Brasil tá crescendo cada vez mais. Tá virando uma outra coisa. E a presença de pessoas que falam sobre isso também é muito importante, né? Eu, quando eu tava crescendo, não tinha nenhum ídolo brasileiro, né? Imagina. E hoje, ver todo mundo aí é incrível, né? E eu digo nenhum ídolo brasileiro de pintura digital, né? Hoje, temos aí nomes incríveis fazendo coisas incríveis. Desde Júlio César, a Will Mouraia, a Maica Azevedo e outras pessoas tão fantásticas por aí. Que também tiveram várias... Todos eles fizeram um podcast lá no Iconicast. Eu vou deixar linkado aqui também. Tô linkando. O Maica Azevedo, o Guimaldinov, o Iconicast pra vocês ouvirem aí. E dar uma inspirada. Eu fiz esse desenho todo ouvindo aquele podcast. Então essa é uma boa. Você quer desenhar alguma coisa, mas fica distraído procurando música, procurando alguma coisa pra ouvir, não sei o quê. Põe o podcast pra rodar. Desenha a duração daquele podcast inteiro. Vai ser um treino muito bom pra você já. Vai ser algo incrível. E na minha ideia aí... Vocês viram que acabou virando um Oni no meio do caminho aí. E daquele rascunho. E eu tô brincando agora com os tons, né? Que eu coloquei nessa cena. Eu não sei exatamente se eles vão se manter assim. Se eu vou preservar essas cores. Se eu vou mudar essa iluminação de alguma forma no final. Mas eu tô indo. Eu tô indo fazendo. Eu tô vendo o que tá acontecendo. Tô tentando aplicar uns color dodges pra ver o que que surge aí, né? E tá sendo muito... Foi muito gostoso fazer esse desenho. Foi assim... Realmente... Foi terapêutico pra mim. Foi... Eu fiz numa sexta-feira de noite. Eu tinha terminado de trabalhar o dia inteiro. E eu não sabia muito bem o que fazer. Coloquei aquele podcast inspirador para ouvir. E comecei a fazer uma arte aí. Inspiradas em artistas que eu gosto, né? Eu pensei em algumas coisas do Guimaldinov. E principalmente o vídeo do Mike Azevedo que me inspirou bastante. E eu acho que isso é legal, galera. A gente sentar pra fazer uma arte diferente. E principalmente tentar a... Ver o que tem de melhor naquelas pessoas que você conhece. Do trabalho de outras pessoas, né? E tentar ver o que você consegue absorver. Eu tentei aí incorporar o máximo que eu vi do processo que eu vi do Mike Azevedo. De algumas coisas que eu vi ele fazendo. Coisas que me deram ideias novas pra colorir. E eu tentei aplicar tudo isso aí da melhor maneira possível. E tentando usar um pouquinho mais daquele senso de mistura de cores mesmo, né? Não daquela ideia de... Aquele processo super metódico do dragão. Mas sim, algo mais divertido. Algo mais a mão na massa. Como se tivesse uma pasta mole no seu Photoshop. E você bagunçasse ela pra lá e pra cá. Pra ver o que acontece. É muito gostoso isso. Me lembra até fazer uma escultura. Muito mais do que fazer uma pintura. Como eu tenho feito ultimamente, né? Mas o dragão branco ele garante resultados, né? Imediatos. Esse daí foi um desenho que eu fui e voltei. Fui e voltei. Troquei as cores. Fui e voltei. Mas foi muito gostoso de fazer também. E voltando àquela mensagem. Uma das coisas que eles conversam nesse podcast que eu recomendo pra vocês. É essa ideia de que todo mundo já teve um começo. Todo mundo que hoje trabalha com arte um dia não sabia, né? Tudo isso é um processo, é uma evolução, é um caminho, é um trilhar, é um desbravar, né? A floresta do desenho e tentar encontrar ali a sua trilha e fazer o que você gosta. E sempre com muita determinação, né galera? Eu acho que isso é imprescindível, né? Se você quer entrar nesse meio, você vai ter que ter uma determinação monstro, né? Porque realmente, se você não tiver uma determinação forte, se a sua determinação não tiver a cara desse Oni, né? Se você não for com essa cara pra cima dos seus desafios, o que vai acontecer, né? A gente fica limitado ao que é fácil, né? Ao que tá ali bem próximo da gente, ao que a gente consegue e ao que a gente pode fazer. E eu acho que é muito legal quando a gente tenta exceder os nossos limites. A gente tenta fazer mais do que aquilo que a gente consegue. A gente tenta sempre superar o nosso estado atual, né? E o desenhista, galera, eu acho que esse é o nosso mindset, né? Eu quero aprender mais, eu quero fazer mais, eu quero fazer melhor. E pra isso tem que botar muita mão na massa, tem que penar pra caramba. E eu acho que parte disso é resolvido com disciplina, sabe? Parte disso é disciplina, outra parte é motivação e outra parte é visão, eu acho, gente, sabe? Disciplina pra você acordar cedo, todo dia, se você não acorda. Ou sempre reservar um período do tempo, do seu tempo livre, pra criar uma arte nova. Motivação no sentido de você ter uma ideia no futuro daquilo que você gostaria de fazer, né? Uma ideia de uma estética que te agrada, né? Isso que eu tava tentando buscar nesse desenho aqui também. As artes do Mike me motivaram, né? Me deram uma apreciação estética diferente pra criar um Oni mais assim, mais diferente do que eu normalmente. Eu nunca faria esse desenho sem ter visto aquele vídeo antes. E essa parte de visão é você entender que tudo isso que você faz hoje, todo desenho que você está fazendo hoje, é mais uma coisa pra você chegar num desenho melhor no futuro, né? Então, se você aliar tudo isso, mesmo que seu desenho não fique muito bom no final, você dê um passo pra frente e você tá no caminho da sua melhora. E este é o nosso Oni Yokai Samurai da era Meiji ou alguma coisa assim. Espero que vocês tenham curtido, galera. Tentei fazer aí algo com uma pegada diferente daquilo que eu normalmente faço, algo mais pintura, algo com mais resquícios dos brushes e de cores saturadas. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E é isso aí, galera. Vamos com tudo, vamos pra frente, vamos que vamos, porque é isso daí, né? O futuro tá na nossa frente, a gente só precisa fazer acontecer, beleza? Então é isso aí, galera. Fiquem aí com mais uma sugestão de dois vídeos e a gente se vê na próxima. Valeu e falou! E aí